Salve Maria a todos! Muitos se perguntam o porquê os católicos usam as imagens. E até mesmo pessoas já católicas, de um tempo já de caminhada na igreja, se perguntam e ficam até pasmos quando algum protestante vem falar algo. Bom, hoje você vai aprender o que o catecismo ensina sobre as imagens. O catecismo é o livro qual nós católicos usamos para bem embasar a nossa fé. O catecismo da igreja ensina amplamente sobre a importância e o valor das imagens. Por isso vamos resumir aqui os seus ensinamentos. Você pode pegar o seu catecismo ou até mesmo no site do Vaticano. Tem um que você pode acessar gratuitamente. Na parte 1192, as santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Por meio do ícone de Cristo e de suas obras salzorvíficas, é que Ele é a Ele que adoramos. Mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Aqui ninguém adora a imagem, etc. Apenas veneramos os santos que estão ali. Depois que a pessoa é canonizada, aí se pode fazer imagens dela, ícones, etc. Como você pode ver aqui, o processo de canonização, tem ali a Santa Dulce, o Cardeal Newman, ali também, bem conhecidos. E na parte 1160, a iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutualmente. Todos os sinais de celebração litúrgica são relativos a Cristo, são também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significam o Cristo que é glorificado neles, manifestam a nuvem de testemunhas que continuam a participar da salvação do mundo e as quais estão unidos, sobretudo, na celebração sacrada mental. Através dos seus ícones, revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos, também recapitulados por Cristo. As imagens servem para catequizar as pessoas, para ajudar elas a bem rezar. Antigamente também se tinha esse costume, na igreja, antigamente, nos primeiros séculos, nas primeiras décadas da igreja, já se tinha imagem. As pessoas, hoje em dia, as protestantes, fazem um auê danado, mas é por falta de conhecimento. E aqui mesmo, na parte de 2132, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original e quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Venerar, muito diferente de adorar. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só se deve a Deus. Catecismo da Igreja falando O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha-as sob o aspecto próprio das imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. Então, meus amigos, é muito bom que se estude o catecismo, muito bom que você tenha imagens em casa. Elas alimentam nossa fé e ajudam na meditação, que todo católico deve ter meditação e oração. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo da série sobre cinco minutos do catecismo com seus amigos. Que Deus abençoe a todos, tenha um santo dia, Maria sempre. E viva Cristo Rei.